Fala galera, aqui que fala com vocês, é Wesley Valadão! Não tem nada nessa cidade de Martinápolis, São Paulo, por isso que eu estou gritando daquele jeito. Então, já é meia noite e já é dia 5 de outubro de 2021, ok? Simplesmente eu vou testar, já já vou refazer o cadastro no WhatsApp, ok? Para mostrar para todos vocês de que está funcionando, ok? Ok, leia a nossa política de privacidade, toque em concordar e continuar para aceitar os termos diversos de serviço. Concordar e continuar, from Facebook, o WhatsApp é do Facebook, ok? Vou digitar meu número aqui, é ddd1899648397, ok? Na verdade, hoje mais cedo, hoje não, ontem, mais cedo, eu acabei testando o WhatsApp de novo, Aí eu percebi que veio outro aviso, o aviso positivo, certamente, porque é um aviso de que, se eu tenho certeza, de que eu vou utilizar esse número, que eu vou utilizar esse número no WhatsApp. Então, simplesmente eu vou avançar, toquei em avançar. Simplesmente é isso mesmo, ó, é esse aviso que eu vi anteriormente. É, você inseriu o seguinte número de telefone, etc. Então, está correto. Daí, aí vai chegar um... Aí vai chegar o quê? O número, o código, para mim. Então, eu não vou revelar para todos vocês quando eu chegar. Ao ônibus Kingin, de Martinópolis, São Paulo, vai para outra cidade, país, ó lá. Confirmei aqui. Vou pausar o vídeo aqui. É. Pronto, é... Está voltando, voltou ao normal, WhatsApp, ok? Simplesmente eu não precisei inserir o código, foi automático. Assim que eu fui inserido automaticamente, já pulou para a etapa seguinte. A próxima etapa era o quê? É, colocar foto de perfil. Tinha aparecido lá um ícone de colocar foto de perfil, mas apareceu aqui, é, um negócio de restaurar o backup. Vou fazer isso. Anteriormente, eu estava em restaurando o backup. É, quando o WhatsApp não estava funcionando. Mas eu vou fazer isso aqui de novo para fazer o backup, ok? Vou fazer isso aqui porque antes, talvez, não tem como. Então, parece que eu ouvi negócio de carro ali, barulho de carro. Então, vou fazer os backups aqui do WhatsApp. É 821 gigas, megas. Então, já voltou, galera, já voltou. Eu vou restaurar aqui, ok? Então, eu não vou gravar o backup, porque vai demorar certamente. Assim que voltar tudo ao normal, eu vou gravar, ok? Ou não é necessário. Pronto, galera. Eu simplesmente, eu fiz o backup. Na verdade, eu nem terminei. Acho que estava meio que iniciando o processo de restauração, sei lá. Mas, então, simplesmente, eu vou iniciar, vou inserir o meu nome. Wesley Valadão. Wesley com dois L's e Valadão também. Talvez eu coloque esse aqui, barra safadão, ok? Talvez eu altero, certo? Mas, no Facebook, meu canal do YouTube é Wesley com L e Valadão com L. Para quem não sabe, esse é o meu nome. E teve gente que já pensou que o meu nome não é com dois L's. Wesley com dois L's e... Quer dizer, teve gente que pensou que Valadão fosse apelido. Wesley Valadão apelido. Valadão... Teve gente que pensaram que Valadão fosse apelido. O nome artístico. Mas é realmente o meu nome. Meu nome de RG. Identidade, ok? Meu nome mesmo, de nascimento. E no YouTube está Wesley com L e Valadão com L. Porque eu fiz questão de alterar, tirar os L's. Para facilitar o encontro no meu canal. Para vocês acharem mais fácil. Para achar mais fácil o meu canal do YouTube, ok? Então, eu vou clicar. Vou tocar em avançar. Clicar não é exatamente. Minha foto de perfil top. Chamativa para as gatinhas. Para as lindíssimas. Eu vou avançar aqui o seguinte, inicializando o produto. Quer dizer, o aplicativo. WhatsApp. Meu Samsung Galaxy A10. Então, vocês já notaram que já voltou o WhatsApp. E veio bombardeando as mensagens, viu? Veio com as mensagens bombardeadas. Haja mensagens. Talvez, eu peguei o celular. Eu peguei o celular. É. À tarde. Olha o celular pitando. Olha o celular pitando. Está que nem louco. Então. É. Eu peguei o celular. Eu peguei o celular. Caramba. Esse zapito vai atrapalhar muito a minha comunicação. Então. É. Eu peguei o celular depois de uma hora da tarde. E já não estava funcionando o WhatsApp, Instagram e Facebook. Então, eu estava sofrendo instabilidade. Então. Funcionando. Talvez o WhatsApp estava... Estava até fazendo restauração. Mas eu não estava conseguindo receber as mensagens. de grupos e conversas particulares. Então. O famoso PV. Como eu falei antes aí no vídeo aí. É. Determinado vídeo aí. Anteriormente. Ok. Mas é isso. O WhatsApp voltou. Ok. Haja paciência para guardar essas mensagens aqui. Eu dependo do WhatsApp assim. Para curtir. É. Para poder ir para outra cidade. Curtir lá. Outras coisas assim. Porque o WhatsApp hoje em dia. Ninguém fica sem. Viu. Instagram. Facebook também. Ok. Já mostrei. Eu já mostrei o Facebook. Eu mostrei que o Facebook está prestando. Não é mesmo. Eu acessei meu Facebook. Agora estou acessando meu Facebook. Não. Não desativei o 4G. No momento estou usando o 4G. Da Americanet. E pronto. Meu WhatsApp. Meu Facebook está funcionando. Reparem que minha foto de perfil não foi alterada. Porque eu não consigo alterar. Devido às restrições que o Facebook propôs. Eu não posso alterar. Publicar nada. Eu comentar até menos de um mês. Daqui 26 ou 25 dias. O meu Facebook vai voltar ao normal. Lá para o dia 30 de outubro. Que veio a restrição. É. Veio o que? Lá no dia 30 de setembro. Mês passado. Ok. Então. Simplesmente voltou o meu Facebook. E o Instagram também. Ok. Eu acho que no History do Instagram. Eu consigo reagir. Mas não consigo publicar. Mesmo que eu queira publicar no Instagram e Facebook. Lá. É. É. Eu publicar no Facebook. Quer dizer. No Instagram. No History lá no Instagram. Só que daí. Eu não consigo publicar no History. No History do. Do. Do Facebook. Ok. Como. E serve isso também como foto de perfil. Se eu quero alterar a foto de perfil lá no Instagram. Também não consigo alterar simultaneamente. Ao mesmo tempo no Facebook. Então. Algumas coisas que eu tenho. Que eu tenho permissão. É acessar o Facebook. Posso reagir. Ao History eu acho. Talvez. E eu posso conversar. No Messenger. Ok. Acho que é isso. Ok. É. É isso. Ok. Já mostrei aí anteriormente o Instagram. Quer dizer. Eu fiz o vídeo. Preparei o vídeo. Mas não enviei ainda. Ok. Mas é isso aí galera. O WhatsApp voltou a normal. Claro que está inúmeras mensagens. É. Estou. Tipo. Estou na rua. Por exemplo. E simplesmente eu não consigo acompanhar. É. As mensagens. Isso é óbvio. Mas. Sei lá. Ficar pitando. Na minha mão. Como que eu vou acompanhar as mensagens? Então. Não tem jeito. Mas é isso aí galera. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Por enquanto. 574 inscritos. Tá. Que que é isso Jesus. Até a próxima. Fui. Olha que gata. Que que é isso. São Paulina. Que São Paulina. Ainda estou solteiro. Gatinhas. Candidatem-se. Para namorar comigo. Gatinhas. Menininhas. Que querem namorar Wesley. Safadão. Quer dizer. Wesley Baladão. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL